Foi assim, desilusão A tua indiferença calou a paixão Dei um voto de confiança na linha da Avon E tem um item que eu não gostei É, Avon, a senhora desperdiçou A senhora desperdiçou assim Tudo que tinha é trirói Gente, o que a Avon tá fazendo com as linhas? Me fala, Avon, que as linhas de cabelo da Avon eram tão maravilhosas E eu não sei, gente, o que tava acontecendo Eu relutei pra comprar essa linha Mas ouvi pessoas falando bem que a linha tava bem legalzinha Eu comprei E vamos lá Hoje eu tenho muito pra falar pra vocês Sobre a linha Limpeza Profunda da Advanced Techniques by Avon Que no passado foi uma das minhas linhas favoritas Já teve vídeo aqui no canal que eu botei os produtos em primeiro lugar Mas essa linha Limpeza Profunda, ela... É, ela faltou algumas coisas Então vem comigo, já deixa o like com a onda brilhosidade Olá! Pessoas brilhosas em de malemolentes Sejam muito bem-vindos de volta Welcome back to meu, o seu, o nosso Tchê Channel Se você tá chegando por aqui e ainda não me conhece Muito prazer Meu nome é Carol Kiyoko, eu sou pós-graduada em Tricologia e Cosmética Também sou terapeuta capilar Estou na internet desde 2010 Fazendo vários conteúdos pra que você entenda um pouco mais sobre esse universo cabelístico Então, 14 anos que eu tô aqui, deixa o seu like, comente que a partilha interaja Pra que o YouTube entenda que você ama meu conteúdo Te entregue notificação assim que tiver lançamento por aqui Então eu sei que você é uma pessoa brilhosa raiz que já deixou o like Então vamos lá, gente Comprei por um preço muito bom A linha Limpeza Profunda Advanced Techniques da Avon Que fala que é infundida com ácido salicílico E argila cauling Que ajuda a remover o excesso de oleosidade Proporcionando uma sensação de frescor por muito mais tempo Vale lembrar que essa linha é uma linha indicada pra cabelos oleosos que fritam coxinha Então se você tem a raiz muito oleosa Lava de manhã, de tarde o cabelo já tá muito oleoso de novo Essa linha é indicada pra você Agora, se você tem um couro cabeludo e um cabelo muito seco, gente Corra três dias e três noites, como diz meu amigo Denis Dessa linha aqui porque ela vai fazer essa limpeza profunda, tá? Então tem outras linhas de Advanced Techniques Que são indicadas aí pra um cabelo mais ressecado Essa aqui deixa somente pra um cabelo oleoso E aí o que me chamou a atenção nessa linha É que ela vem com um esfoliante capilar Que também tem argila e tem também o ácido salicílico E fala que ajuda a reduzir a oleosidade em 30% Então eu, gente, eu sou a louca do esfoliante capilar E quando eu fiz o vídeo aqui no canal Falando sobre esfoliantes capilares nacionais Eu falei que eu senti falta Que tem poucos e aí me indicaram Não, mas tem um Davon, fala Davon e tal Então resolvi comprar pra trazer pra vocês Então os itens, eles vêm nessa embalagem tradicional preta Da Advanced Techniques E o esfoliante capilar vem na bisnaga A fragrância é uma fragrância bem gostosa Mas é uma fragrância suave Tem uma coisa meio frutada Graças a Deus, eu não senti no esfoliante Esse cheiro de mentol Tem muitas pessoas que falam assim Poxa, Carol, mais limpa a cor o cabelo doleoso que fica a coxinha É tudo com mentol É tudo cheiro de mentol Não tem um raio de uma linha que não tem o cheiro de menta Pelo amor de Deus, a gente passa Não quer ficar com cheiro de pasta de dente O meu shampoo detox esfoliante Em parceria com a Left Não tem mentol Ele é um shampoo ali que ele faz dupla esfoliação química e física E esse aqui também não tem cheiro de menta Ele tem um cheiro frutado bem gostosinho Agora, pra minha surpresa O esfoliante capilar ele é somente um esfoliante capilar Ele não é um shampoo junto Então você vai precisar aí fazer o uso do shampoo O que que encontramos aqui na sua formulação? Encontramos algumas sementes que são responsáveis por essa esfoliação física Encontramos o Isohexa Decano Que pode ser um derivado de petrolato Hoje já existem esses ingredientes derivados de plantas Mas não tem como saber Então pode ser ou não derivado aí de petrolato Tô deixando esse alerta pra vocês Pra quem é adepto das técnicas no Elopu saber, tá? Como eu não sou adepta de nenhuma das técnicas Eu utilizo, mas pra quem é adepto fica aí o alerta Encontramos aqui o ácido salicílico Que ele é muito legal pra trazer essa limpeza profunda do couro cabeludo Encontramos aqui também argila Que puxa bastante essas impurezas do couro cabeludo Encontramos também cafeína Que ajuda a melhorar a microcirculação do couro cabeludo Então esse esfoliante capilar Ele tem essa proposta de puxar bastante oleosidade Sujeira ali do couro cabeludo Pra que ele fique limpinho por mais tempo, né? Então ele fala que ele ajuda a reduzir a oleosidade em até 30% Que com uso contínuo 3 a 4 vezes por semana durante um mês Então pra quem tem um couro cabeludo muito oleoso mesmo Esse esfoliante capilar é indicado O que eu achei dele, né? Ele é um gelzinho e ele tem aqui essas microesferas Então a esfoliação dele é uma esfoliação assim Bem pequenininha Não é aquela esfoliação tão abrasiva Que, meu Deus, vai arrancar o couro cabeludo fora, né? Eu gostei Achei ela bem interessante Gostei Porém não é um shampoo E aí você aplica, faz ali a massagem E depois você vem com o shampoo O shampoo, ele é um shampoo transparente E ele tem aqui os mesmos ingredientes Então a gente também encontra a cafeína Encontramos também o ácido salicílico É uma formulação bem legal Ele fala que ele ajuda a trazer a purificação de couro cabeludo e fios também Fiz uma massagem bem gostosa Puxei pras pontas e achei que ele limpou bem Mas não deixou os fios ressecados Eu gostei disso Eu achei que o couro cabeludo ficou ali bem limpinho Principalmente por conta da combinação do esfoliante com o shampoo Então gostei Eu acho que podia ser um produto só Igual tem o meu detox esfoliante Se colocasse essa esfoliação aqui nesse shampoo Já fazia o trabalho Não precisava de dois produtos, né? Ou Avon Não precisava disso Mas tá bom A gente usa assim mesmo Gostei Porém, depois que eu enxago o shampoo E que eu vou pro condicionador Eu encontro ali um grande problema Que eu nunca ia ter encontrado, Avon Tava tudo bonitinho Tava tudo muito certo Mas o condicionador Infelizmente Quando a linha é indicada É uma coisa de mercado, tá gente? Quando a linha é indicada assim Pra um couro cabeludo Um fio mais oleoso Geralmente Eles não colocam silicone Nos condicionadores Ou nas máscaras de tratamento Inclusive eu resenhei aqui no canal Recentemente Aquela linha da Alphaparf Muito bonitinha Da embalagem azul Que tem uma máscara até gelatinosa Que linha deliciosa É uma linha também Que não tem silicone, né? É uma linha indicada Pra um couro cabeludo mais oleoso Pra trazer essa leveza Pra retirar esse acúmulo Mas mesmo assim A linha, ela traz ali um condicionamento Acho que ela tem ali umas manteigas e tal Então ela deixa o cabelo bem emoliente Esse condicionador aqui Infelizmente pro meu cabelo Que é grosso Que é poroso Não deu Eu usei Usei produto E aí vocês vão ver aí nos takes Como que meus dedos estavam ali passando Entre os fios Tentando desembarassar E tava criando uns nós Que eu não consegui desembarassar Então assim Ele tem uma textura bem fluida Ele é bem molinho Ele tem uma fragrância Mais voltada ali Pro cítrico Pro frutal Não é igual O do esfoliante Nem é igual o do shampoo E ele é um condicionador muito fluido Que escorre Mas se você tem um cabelo muito grosso Muito poroso Assim como o meu Pode ser que o condicionador Não seja suficiente Você vai ter que aplicar Uma outra máscara de tratamento Agora se o seu cabelo Já é um cabelo mais fino Que não é tão poroso Aí eu acho que você vai conseguir Trabalhar bem com esse condicionador No meu caso Não deu certo Infelizmente E aí eu acabei tendo que passar Outro produto Outra máscara E aí nesse caso Eu usei a minha Máscara antiporosidade E aí sim Eu consegui desembarassar o cabelo Aí eu consegui Vir pro finalizador bifásico Que pra mim ainda é muito bom Então o finalizador bifásico Da linha Nutrição Completa Ele traz essa sedosidade Esse efeito macio Esse produto aqui é 10 de 10 Esse produto é muito bom Recomendo ele até hoje Inclusive esses dias pra trás Aí um tempinho Eu soltei um vídeo aqui no canal De top 3 produtos bifásicos E esse produto tá entre eles Que é maravilhoso Lá no site da Avon Ele tá custando em torno de R$39 Pro produto Nunca abaixa o preço Mas ele é sensacional E ele tem óleo de argã E marula E ele é bifásico E aí você chacoalha E ele sai assim Em bruma, gente Ele é delicioso O cheiro dele é gostoso A textura que ele proporciona Pro cabelo é sensacional Então vamos lá, gente Recapitulando O cabelo que eu tô aqui hoje Foi usado a minha máscara Antiporosidade E o spray bifásico da Avon Então não é o resultado O condicionador Porque infelizmente Eu usei Usei produto Usei mais produto Mas ele não conseguiu Trazer emoliência Não conseguiu selar meu cabelo Então na hora que eu tava Enxaguando ali O cabelo tava cheio de nó Então infelizmente Com uma dor no coração Pro meu cabelo poroso Não estou querendo dizer Que todos os cabelos Vão acontecer isso Mas pro meu cabelo poroso Grosso Esse condicionador Tá reprovado Tá Avon Com muita dor no coração Mas os outros itens O shampoo e o esfoliante Eu gostei Achei que são muito bons Embora eu também acho Que eles poderiam ser Um produto só Pra facilitar aí No dia a dia Gostei da esfoliação dele Achei que depois que eu Passei o shampoo Os grânulos Não ficaram presos No meu cabelo Então Pra um cabelo mais crespo Pra um cabelo muito volumoso Aplica ali o shampoo Depois que você vai sentir Esses grânulos Indo embora Tá certo? Então assim gente Gostei dessa linha Em partes Pra mim o shampoo É muito bom O esfoliante É uma opção nacional Então a gente tem Que valorizar isso Avon é uma marca Que muitas pessoas Têm acesso Eu não sei hoje Como tá né Porque eu senti Que a Avon Deu uma reduzida Muito grande Principalmente nos revendedores Então não encontro Muitos revendedores Da Avon Como antigamente Era muito fácil No bairro Você tinha vários Revendedores ali Agora a gente não encontra Com muita facilidade Não sei o que está acontecendo Com a Avon Se você é revendedor Me fala aqui nos comentários Às vezes a gente também Não encontra os produtos Disponíveis no site Eu fiquei várias vezes Olhando o site Pra ver se eu achava a linha Tava esgotado Aí voltava Aí eu corri pra comprar Enfim Parece que não tem mais Essa distribuição Não é tão boa Até mesmo no site da Avon Mas temos que valorizar Que é um produto aí Que foi feito no Brasil E que tem uma tecnologia Boa pra limpeza De couro cabeludo Eu tenho certeza Que você vai curtir Limpa bem sim Não é uma linha Que tem mentol Que vai deixar o couro cabeludo Com efeito geladinho Mas eu senti Que o couro cabeludo Fica bem soltinho A raiz fica bem limpinha Esfoliante e shampoo Estão totalmente aprovados E claro né Meu finalizador favorito Bifásico Nutrição Completa Que não faz parte dessa linha Mas tá super aprovado Só o condicionador Realmente que ficou aí A desejar pro meu cabelo Agora vamos falar nos valores Vamos lá Esfoliante capilar Eu paguei R$36,99 Agora no dia que eu tô fazendo Esse vídeo Ele tá saindo por R$18,50 Tá na metade do preço Palhaçada hein Será que eles vão tirar de linha Fica preocupada O shampoo De 300ml Eu paguei R$22,99 Agora ele tá por R$11,50 Pô avança E você mata nós né Que testreza O condicionador Que tem 250ml R$22,99 Também Você consegue comprar A duplinha shampoo e condicionador Por R$45,98 E o finalizador Que é o meu favorito Que não abaixa nunca No direção completa R$39,90 Então pra mim Ainda são itens Que valem a pena né E se você tem um cabelo Mais fino Você pode comprar O kit completo Que eu tenho certeza Que o condicionador Ele vai trazer Essa emoliência Pro seu cabelo Se você também Não gosta de silicone Se o seu cabelo Não se adapta com silicone Esse condicionador É pra você tá O meu é viciado em silicone Então eu já sabia Do jeito que ele é poroso Que ele é grosso Talvez não desse certo E foi o que aconteceu né Mas no geral A raiz tá super soltinha Olha só gente Essa raiz que maravilha E senti aí realmente Um couro cabeludo Bem livre De oleosidade O que melhora demais O crescimento dos fios né Uma esfoliação Bem feita Sem colocar ali Muita pressão Nas mãos Um couro cabeludo Limpo Um couro cabeludo Saudável Resulta em fios saudáveis Vocês sabem que eu sou A defensora número um De esfoliantes capilares Então com certeza Eu gostei E aprovo esse aqui Então se você curtiu esse vídeo Deixa o like Como da brilhosidade Me conta se você experimentou Essa linha Se você curtiu O que você achou Do seu cabelo Se você quiser que eu teste Mais produtos da Avon Não esquece de deixar Aqui embaixo nos comentários Fiquem com Deus Beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau